Desta vez vai ser no céu das artes no Parque Flamboianha, parecida de Goiânia. A montagem da estrutura está a todo vapor, iluminação sendo testada, equipamentos de som já chegaram. E logo, logo, esse espaço toma forma do evento. De lá, vão sair três sortudos. O primeiro sorteio é de uma bolsa de estudos das faculdades Fã Padrão. Um prêmio muito, mas muito valioso, que é uma bolsa de estudo para a faculdade, o curso superior completo, 100% gratuito. Então, venha participar conosco nesta edição para poder concorrer ao sorteio de uma bolsa integral das faculdades Fã Padrão. Depois, o presentão da construção da Irmão Soares. Mais um grande prêmio da construção da Irmão Soares, passar um belo Natal aí com a casa reformada, né? Vale a pena participar, que sempre tem um ganhador. E por último, um ano de compras grátis em qualquer loja do supermercado Estático. Você que ainda não pegou o seu cupom, passe em qualquer uma das lojas Estático, preencha o cupom, coloque na urna e venha para amanhã, aqui para o Balanço Geral nos bairros, em Aparecida de Goiânia, né? E concorrer a esse superprêmio. Um ano de supermercados grátis do supermercado Estático. E se estiver chovendo, os participantes não precisam se preocupar. A estrutura aqui é coberta. O palco está ali, aqui no meio vai ficar todo mundo curtindo muita música boa. E nos arredores, olha só, tem várias tendas montadas. Vai ser lá que serão montados os estandes com vários serviços à população. Vem, é Balanço Geral nos bairros. A Secretaria Cidadã vai cuidar da emissão de passe livre para deficientes, passaporte do idoso e cartão de identificação do autista. Para conseguir esses benefícios é muito simples. Para os três serviços é necessário o comprovante de endereço, o CPF e o RG. E no caso da carteira de identificação do autista, é necessário que a família traga um laudo médico comprovando essa condição. Lembrando que no passe livre do deficiente, aquele que dá direito a quatro viagens no transporte intermunicipal, é necessário que a pessoa comprove que ela tenha pelo menos uma renda per capita menor de um salário mínimo. O projeto A Última Pedra vai oferecer ajuda aos dependentes de drogas. E o programa Pai Presente traz o reconhecimento de paternidade de uma forma rápida e simples. O programa Pai Presente beneficia todas as pessoas que foram registradas somente no nome da mãe e tem interesse em buscar o reconhecimento paterno. É necessário estar de posse dos documentos, certidão de nascimento da criança e a presença da mãe, no caso do menor. No caso do maior, basta a presença do próprio. A Barão Alimentos vai sortear vários brindes e com a equipe da Fã Padrão vai ter corte e escova de cabelo, hidratação, limpeza de pele, teste de glicemia e aferição de pressão. Quem trabalha e tem a carteira assinada poderá tirar a carteirinha do SESC. É só trazer os documentos pessoais. O SESC também vai preparar mais serviços. Aqui nós teremos também o nosso Bibliossesc, nossa unidade móvel do Bibliossesc, onde teremos vários livros, oficinas de contação de histórias, periódicos, uma grande festa literária traremos para cá. O nosso playground, a nossa brinquedoteca está preparada para receber muitas crianças. O Grupo Tectron irá promover para você e a sua família um ambiente limpo, organizado e seguro. Venha nos prestigiar, venha prestigiar o Balanço Geral, você e toda a sua família. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia vai entregar mudas de plantas e oferecer todos os serviços do Centro de Referência de Assistência Social. Os bichinhos de estimação também estão convidados. E para eles, um atendimento todo especial com o projeto Anjos Peludos nos Bairros. Nós estaremos aqui com o veterinário no local durante todo o evento para atender os nossos peludinhos. Por favor, tragam seus animais, cães, gatos, podem trazer, fiquem à vontade. Essa edição é ainda mais especial. Será o lançamento da campanha Em Cena contra o Câncer, para ajudar na construção do Hospital do Câncer de Goiás. A blogueira Rafa Kalimann e os cantores Cleiton e Camargo, que são os padrinhos da campanha, estarão presentes. Fica sem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis